Adotou! Adotou! Quem protege este meu viver? É meu pai, ô balu, aê! É meu pai, ô balu, aê! Quem vai cuidar de mim quando eu morrer? É meu pai, ô balu, aê! Que está presente na ausência da alegria Na luta de cada dia me dá forças pra vencer É meu pai, ô balu, aê! É meu pai, ô balu, aê! Quem me dá fé de esperar A esperança de sonhar a força de querer É meu pai, ô balu, aê! É meu pai, ô balu, aê! Sou uma criança neste mundo de ilusão Mas seguro por sua mão nada tem a temer É meu pai, ô balu, aê! É meu pai, ô balu, aê! Tô tão feliz enquanto puder Eu vou dizer a sua bênção, meu pai Ô balu, aê! Tô tão feliz enquanto puder Eu vou dizer a sua bênção, meu pai Ô balu, aê! A sua bênção, meu pai Ô balu, aê! 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 A sua bênção, meu pai Ô balu, aê! A sua bênção, meu pai Ô balu, aê! A sua bênção, meu pai Ô balu, aê! Ô balu, aê! Ô balu, aê! Lá, 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 lá Lá, 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 Minha mãe, como é bela Minha vida Naná Como é bom Acordar e dizer Sua bênção Naná Minha mãe Naná por o quê? Quando Em seu colo Me deito Me sinto perfeito Em todo meu ser A minha mãe Naná E todas as manhãs Eu posso lhe ver Naná Oh naná Por o quê? Sou ainda uma criança Que em manhãs de esperança Tem vontade de crescer Naná Oh naná Por o quê? Sou ainda uma criança Que em manhãs de esperança Tem vontade de crescer Lá La 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 ya La la ya La la ya Oh naná Por o quê? Lá la la ya La la ya La la ya Nossa luba Naná Oh minha mãe Como é bela Minha vida Naná Como é bom acordar e dizer Sua bênção Naná Minha mãe Naná Muruguei Quando Em seu colo Me deito Me sinto perfeito Em todo meu ser Ah minha mãe Naná Que todas as manhãs Eu posso lhe ver Naná Oh naná Muruguei Sou ainda uma criança Tem manhãs de esperança Tem vontade de crescer Naná E Naná Muruguei Sou ainda uma criança Tem manhãs de esperança Tem vontade de crescer